salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método solo e você está duplicando carros massivamente rapaziada exatamente isso família mano hoje de manhã e umas umas três horas atrás a rockstar de um hotfix alguma coisa dentro de gta né não sabemos o que ainda eu não sei eu dou uma pesquisada pelo twitter lá não achei nada ninguém dizendo somente que teve teve um hotfix alguma coisa o duplicação não é que já tô trazendo pra vocês as 10 horas da manhã tá funcionando eu fui o único que consegui testar então pra mim poder trazer um vídeo informativo tudo certinho eu preciso saber o que pelo menos caiu e dá uma testada de alguns lits eu vou fazer isso se for um glitch bem pesado foi uma coisa foi um glitch pesado eu vou trazer um vídeo informativo se for uma coisa simples eu vou deixar de boa tá então vamos lá mano ó nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a usar os de luxo que você tem mano tem gente aí tem alguns sobreviveram né com bug da sexta vaga outros fez o frozen money outros tem de luxo do frozen money antigo ainda e quer usar enfim vou ensinar você a usar o seu de luxo com esse glitch aqui e fazer o easy valer a venda dele de três milhões e oitocentos cada usando a base para perder com como é de de luxo a gente usava fácil agora a gente vai usar o de luxo vou fazer isso apenas uma vez depois eu vou duplicar normal para vocês entender tá bom então vamos lá vamos começar pelos requisitos primeira coisa galera primeira coisa é aqui ó restauração última localização em qualquer local que você quiser eu estou em frente o cassino tá bom lá o cassinão cassino resort não deixa a sua localização e deixa sua restauração e última localização vem aqui em estilo troca um traje volta para o outro e aí vai circular laranja ali ó fez o círculo laranja fez o save do jogo perfeito vamos precisar do bunker tá bom comprando bunker você vai poder comprar o centro de operação móvel beleza tá aqui ó eu tenho um bunker né aí depois você vem e compra o centro de operação móvel outra coisa família eu vou usar o motoclube que é muito mais fácil para ficar mais rápido tá então se você tiver como comprar o motoclube compre tá bom e aí é após você ter isso você vai comprar o centro de operação móvel tá aqui no espaço 2 você deixa módulo vazio ou pode deixar oficina de armas oficina de veículos e armas não pode porque aqui no espaço 3 você tem que colocar armas em localização do pessoal de veículo e aqui dentro você vai deixar o deluxão tá bom vou mostrar para vocês aqui um exemplo é que eu tenho um deluxo lá dentro do centro de operação móvel tá se você quiser fazer e esse desse jeito que eu vou fazer até um deluxo lá ó tá bom se você quiser fazer desse jeito aqui para poder a cópia de um easy valer três milhões e oitocentos aí é com você tá bom mas você pode só duplicar normal mesmo fazendo ele valer um milhão e novecentos quase dois milhões por cópia beleza então galera é praticamente é isso tá bom outra coisa né vamos o último requisito aqui ó e para você é continuar duplicando massivo e rápido mano tá ou você vai usar o deluxo ou você vai poder fazer isso é aqui ó em uma garagem você deixa várias motos fágio para as motos fágio porque cada carro duplicado vai parar no local dessa moto que você vai chamar essa moto você vai perder como o deluxo lá a gente vai fazer uma duplicação em cima do deluxo o easy valer três milhões e oitocentos fazendo a duplicação em cima de fágio o easy vale o valor da tunagem que você deixou ele lá na melhoria que você fez né que em volta de um milhão e oitocentos no milhão e novecentos esperando quase dois milhões aí tá bom então é isso aí os requisitos tá então esse glitch funciona para Xbox One PS4 também estou numa sessão de convite e agora a gente vai subir para o criador para começar a fazer o bug aqui beleza a família aqui no criador ó você vai vir na última opção sair para o Grand Theft Out né que é sair para o GTA modo história deixa em cima aperta start ou options tiver no PS4 é options Xbox start GTA online jogar GTA online sessão apenas de convite você vai confirmar mais rápido que você puder várias vezes o X para quem é do PS4 para quem é do Xbox One você vai confirmar várias vezes o A bem rápido várias sem parar tá bom vamos lá ó ó bem rápido bem rápido que que vai acontecer galera vai bugar o modo história com online tá bom quem é do Xbox One nessa agora agora vai lá e vai fazer um teste de NAT de seis segundos aquela bolinha vai ficar assim ó no teste de NAT deixa ela girar seis vezes e aperta o menu do Xbox volta para essa tela vai lá de novo faz um teste de NAT de mais seis segundos e volta para essa tela para poder cair no online de boa para não dar erro né porque o Xbox tá erro como eu tô gravando aqui no PS4 porque o último vídeo desse método aqui eu gravei no Xbox então vou gravar aqui no PS4 tá bom e tem vídeo de PS4 aí de pegar carro do amigo é a aeronave eu vou ensinar umas parada boa aí vai ser gravado no PS4 tá que a galera do PS4 não entendeu muito bem o método que eu gravei no Xbox então vou gravar no PS4 hoje beleza ó tá caindo aqui na sessão tá bom pessoal e se deu tudo certo ó você vai ver que mudou as parada aqui no online muda as propriedades como cassino olha lá eu estou com o cassino do modo história no online mano tá bom estou no cassino do modo história no online olha lá galera o cassino do modo história pode ver ali ó a puta tô sem arma mano mas tem umas pessoas voando lá viado ó olha lá ó as pessoas voando ali o bug é muito louco lá ó tá certo então beleza o que que a gente vai fazer ao vira para lá ó propriedade móvel centro de operação móvel perfeito vamos chamar o centro de operação móvel tá e já vamos chamar o easy eu tô duplicando easy tá bom galera você pode duplicar qualquer carro da melhoria da bene compra um carro da bene da bene vai lá na loja da bene faz a melhoria no máximo que você puder aí ele vai valer o valor da melhoria e carros da arena também carros da arena como easy né carros originais da arena você compra faz a melhoria dele na arena e aí você consegue vender as cópias desse carro pode duplicar outro carro irmão pode duplicar outro carro só que carro super ou qualquer outro veículo não tem uma venda alta para você vender você pode ver fazer a cópia vai de um de um x80 de um deveste de um teserac esses carros que tem um valor mais alto você vende original fica com a cópia também pode fazer isso só que a cópia deles não tem valor galera chamou como ali ó agora é você tem que entender o seguinte quando você chamar o com ele tem que estar numa área livre para quando a gente vir aqui clicar seta para direita da aquela da cutscene do veículo entrando no no com tá bom com é abreviado de centro de operação móvel para quem não sabe tá chegando agora tá então vou dar uma setinha para direita vou confirmar as mãos em lotado vai daí você vai dar cutscene ele entrando e uma tela preta e a gente vai ficar bugado aqui uma imagem balançando que a gente não não entra no com devido bug que a gente fez lá no criador essa imagem aqui ó menos de interação vai vir aqui em cometer suicídio olha lá ó é esse bug que tem que acontecer tá é esse bom tá bom cometeu suicídio a carreta o trailer do com às vezes ele dá uma bugada aqui comigo ele voou foi parar no meio de los santos lá mano mas sério mesmo parecia um disco voador pegou fogo explodiu mas não tem problema não mano é só chamar tá bom é só chamar pelo menu de interação novamente e aí fazer o bug tranquilo não dá problema se explodir se voar se vê que ele tá tremendo aí que ele buga ele buga uma carreta na outra lá uma pega fogo lá eu tô falando uma pega fogo e a outra fica aqui normal tranquilo não se espante tá tudo suave tá tudo suave segue segue o fluxo segue o vídeo agora você vai por a traseira no centro de operação móvel em algum local que bloqueia a cutscene tipo assim família ó é bom ó tem um pó tá vendo o poste aqui eu vou fazer o seguinte eu vou parar a carreta com a traseira jogada ali proposte tá bom pra que quando eu entrar com o carro dá uma cutscene tá bom não não precisa encostar muito não ó e já tá perfeito já ó tá para dar a cutscene não para não dar a cutscene agora agora não pode dar é desse jeito vocês têm que fazer primeira parte você tem que ter a cutscene de entrar no com e a segunda não aqui ó já bloqueou tá vendo que fica o poste né e a carreta ali então seta para a direita aqui vai acontecer nada já vamos aparecer com o carro duplicado e o deluxo tava lá dentro do que que acontece esse carro que eu vou aparecer agora já é duplicado usando a base do deluxo eu vou correr lá na los santos agora e vou mostrar para vocês que ele vai tá valendo 3 milhões e oitocentos então se você tem deluxo quer usar os deluxo para alguma coisa você pode fazer isso né é aí você pensa mas mas irmã eu vendo deluxo por 2 milhões e 800 e o izi para o milhão e oitocentos ganho é vou tá perdendo eu sei que você vai tá perdendo mas assim vamos lá vamos trocando ideia mas assim galera você vai fazer duas vendas né uma de deluxo e uma de izi com esse método você faz uma venda e ganha quase 4 milhões mano é 3 milhões e 800 se você quer acumular um dinheiro que é queimar os carros rápido esse é o método aí mano não tô não tô com pressa eu quero ficar com meus deluxo e vendendo izi vendendo deluxo e ganhando mais perfeito pode fazer de boa mano entendeu essa forma aqui é para quem quer queimar mano eu quero queimar os deluxo não quero mais mano é muito deluxo é muito izi vou fazer esse bug aí você pode fazer esse bug suave tá certo então essa é a parada vamos lá para los santos e galera vou colocar para vender aqui ó 3 milhões e oitocentos tá então assim agora com você se você quiser é eu vou mudar a cor dele aqui galera para poder consertar o veículo para poder diferenciar esse carro aqui eu vou deixar ele guardado para mim tá bom mas aí é com você se quiser fazer paz né fica ao seu critério e mesa deixar roxão tá bom agora vamos lá que eu vou duplicar usando o fagio normal sem negócio de deluxo beleza vamos lá a família é o seguinte ó chegando aqui ó então né agora é o procedimento vamos continuar aqui tá moto clube e vou retornar o veículo pelo moto clube e pelo moto clube mesmo eu vou chamar fagio tá bom chamei a fagio agora eu vou jogar essa fagio dentro do com tem que jogar ela agora se você fosse continuar fazendo com de luxo aí você não ia fazer isso com fagio você ia ligar no mecânico ia jogar um de luxo ali dentro como eu não vou fazer eu só dei um exemplo eu vou fazer agora com fagio tá bom para quem não tem de luxo entender o processo como que é com fagio tá tranquilo de entender né família vai falar que vocês não entendeu não que ultimamente você está tá muito desentendido eu gravo método explico para as duas plataformas plataforma que eu não gravei vocês não entende por parada uma da uma analisadinha aí eles entender tá bom e ó apareci com a fagio aqui beleza eu vou retornar ela ou já chamar o izi eu já vou duplicar vou fazer mais uma duplicagem aqui que vai ser a duplicagem de um izi normal valendo 1 milhão e 800 1 milhão e 900 tá bom então é com de luxo boa arte aqui eu tô com aquele meu izi de 3 milhões e 800 e o outro tá meu irmão mas se eu pegar esse izi de 3 milhões de 3 milhões e 800 e duplicar ele agora ele vai valer 3 milhões e 800 não vai família não vai porque é o de luxo faz ele valer aquela grana ali tá bom não é não é ele em si que vale aquilo ali né ele em si não vale aquilo ali tá bom vai ter que toda vez para ganhar para fazer um izi valer 3 milhões e 800 em vez de você usar a fagio você usa um de luxo ou qualquer outro carro um screenjet também funciona para fazer o izi valer né 3 milhões e 800 então aqui o procedimento é aquele família posiciono com uma posição que vai dar a cena do carro entrando dentro do centro de operação móvel e aí você vai agora duplicar normal usando a fagio que tá lá dentro e boa tá bom e aqui tem uma dica ó deixa eu dar uma certa para a direita vou confirmar armazém lotado ó aqui tem uma dica do brother aqui mano eu vi lá no youtube ele mandou lá nos comentários do vídeo é o seguinte e essa parte aqui ó menu de interação cometer suicídio quando tiver tempo tá bom quando tiver tempo para você cometer suicídio a dica do cara vou olhar aqui agora quem é o brother mano eu gostei da dica dele a dica do cara é qual é do ailton rodrigues ma morlou é que sai do carro e vem e vem volta para o izi se ele tiver aqueles espinhos vai morrer né mano então assim você não precisa se olha para o minimapa ali ó você sai do carro fica vendo seu personagem da fica volta em dando votos no carro assim aí ele vai bater e vai morrer aí você não espera a opção de cometer suicídio essa foi uma dica boa do do ailton rodrigues morlou e mesa e tá aí galera aí tá porra lá é isso que eu falei para vocês ó o bug bugado como fi pula o muro a doido e as vezes acontece isso aí olha lá ó e aí fica ali a dança do acasalamento falar ó isso acontece né eita e tá eu vamos fazer o seguinte como eu falei para vocês ó centro de operação móvel eu não vou esperar esses dois aí parar a dança não já devolvo aqui ó ó já chamo já viro para cá ó propriedade móvel centro de operação móvel quando acontece aquilo ali a dança do acasalamento eu já já prefiro é vou esperar não já retorno já fico de virado para lá o que o com vai aparecer aqui atrás ou lá do outro lado como foi aqui tá bom então vamos lá agora é melhor aquele jeito tá veio aqui deu certa para a direita com com bloqueando a cena e aí você já vai aparecer com carro duplicado então aqui já é mais um carro duplicado e aí é só fazer o procedimento né de retornar ele chamar uma fajo jogar fajo no com e aí vai fazer repetidamente esse processo aí né o tempo que você achar todas as áreas de garagem que você quiser encher tá bom ó a merda que apareci na rua debaixo tá bem que tem esse esqueminha aqui né ó beleza e aí vocês eu prefiro ficar lá galera tá ficar lá na lá no estacionamento do cassino porque se faz aqui fica aparecendo ali embaixo toda hora mano tá bom então aqui ó já vem aqui já joga ele ali e aí ó já 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 era já daqui a gente já transfere o carro a gente duplicou para fazer a garagem da fajo e a fajo ali dentro e assim já fica no esquema para a gente poder duplicar novamente beleza e aí ó aparecer aqui na avenida vou ligar no mecânico para vocês verem e já tem lá mais um easy naquela garagem lá onde eu testei as motos fajo onde você tiver moto fajo menos no motoclube vai dar vai ter carro aí vai ter carro duplicado né onde você deixou fajo vai ter lá galera três easy tinha dois um no começo né agora eu tô com dei um três né que é dois duplicação que é um de três mil e oitocentos e um normal tá bom galera espero que vocês tenham gostado arrebenta o botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto